Jornal de Itajubá, oferecimento Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar Batata Suprema, a venda nos melhores supermercados da região Boa tarde, webespectadores, hoje é dia 6 de junho de 2018, quarta-feira Estamos iniciando o Jornal de Itajubá ao vivo pela nossa página TV Itajubá no Facebook E também você assiste a TV Itajubá em qualquer mídia ligada à internet Vamos aos destaques da edição de hoje Ônibus que transporta funcionários da Mali foi incendiado na noite desta segunda-feira aqui em Itajubá E órgãos de defesa social trabalham para garantir a segurança e a ordem nos municípios da região E também você vai ficar sabendo tudo sobre as loterias com os comentários de Caruso O Jornal de Itajubá começa logo após o flash comercial Já já a gente volta Bem-vindo webespectadores da TV Itajubá Esse é o flash comercial que você acompanha aqui comigo E hoje eu vou falar da Eletel Rede de Franquias Vem com a gente aqui para conhecer A Eletel Rede de Franquias trabalha com internet móvel, parabólica digital E vem para cá para você conhecer mais produtos aqui comigo A Eletel Rede de Franquias leva para sua casa a melhor imagem com os melhores aparelhos Olha aqui, você encontra aqui na Eletel os melhores aparelhos para levar a melhor imagem para sua casa A imagem HD e também internet móvel é aqui na Eletel, a rede de franquias Olha aqui para você ver, na sua casa você pode ter esta imagem, a imagem HD aí na sua televisão, na sua sala Para o seu melhor conforto A Eletel Rede de Franquias leva para sua casa a melhor imagem aqui com a antena da OITV E também com o aparelho da OITV, naquela televisãozinha que você já tinha deixado do lado aí por causa da LCD Pega também, viu, a melhor imagem na TV que você já nem usava mais aí na sua casa Pode contratar aqui o serviço então da Rede de Franquias, da Eletel, aqui também o serviço da OITV Eletel Rede de Franquias, então antes de mostrar para você aqui no flash comercial Você encontra aqui na Avenida São Vicente de Paulo, no número 1383, no bairro Medicina Telefone é 3621-4600 Eletel Rede de Franquias, sua melhor imagem E quatro carros que estavam em um pátio credenciado do Detran Foram queimados na madrugada desta segunda-feira, no bairro Gargatá, em Ouro Fino Conforme a polícia, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso Mas a princípio, ele não teria relação com os ataques contra ônibus coletivos em cidades do sul de Minas Segundo a polícia militar, por volta das 1h20 da madrugada O dono do pátio foi chamado por moradores que viram o início das chamas A própria polícia ajudou a combater o incêndio que se espalhou rapidamente pelos veículos Ninguém ficou ferido Apesar de, enquanto descartar a ligação desse incêndio com os ataques a ônibus coletivos A polícia diz que nenhuma possibilidade está descartada O caso será investigado pela polícia civil Por enquanto, ninguém foi preso E um incêndio atingiu uma usina de reciclagem na noite desta segunda-feira No bairro Morro Preto, em Alterosa De acordo com a polícia militar, a suspeita é que as chamas tenham sido criminosas Já que um homem foi visto andando com uma lanterna nas proximidades do prédio Pouco antes do fogo ter início Ainda de acordo com a polícia militar 100 faros de papelão de 300 quilos cada Foram queimados O prejuízo é avaliado em 30 mil reais O material seria comercializado em um leilão nesta terça-feira O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas Com o apoio também de um caminhão da Prefeitura Municipal Até esta publicação, ninguém havia sido preso E no sul de Minas tem novos ataques em sete cidades Ônibus, carros e viaturas são queimados Vamos chamar o repórter Marco Aurélio Ele tem mais notícias sobre este episódio Várias cidades do sul de Minas registram ataques Principalmente a ônibus urbanos Desde a noite do último domingo Na região, Itajubá foi a primeira cidade a sofrer um ataque Mas sem sucesso Isso no domingo, primeiro ataque Segundo o relato da Polícia Militar No fim da tarde de domingo, por volta das quatro e meia da tarde Quatro homens entraram no coletivo, no bairro Novo Horizonte E jogaram álcool etílico A tentativa foi frustrada e eles fugiram O motorista relatou que quatro indivíduos Haviam entrado e pediram para que todos desembarcassem Em seguida, tentaram colocar fogo no ônibus E deram dois disparos de arma de fogo Vindo a quebrar dois vidros Durante o rastreamento, policiais e militares localizaram E acabaram prendendo um jovem de 18 anos Que estava em uma casa abandonada Com os galões que foram usados na ação delituosa Juntamente com a arma de fogo usada para os disparos A Polícia Civil explicou que a equipe de investigação Está identificando os autores para solicitar a prisão dos mesmos Ainda segundo informações da Polícia Militar Veículos do transporte coletivo foram incendiados também Em Pouso Alegre, Monte Santo de Minas, Alfenas, Roachupé Passos, Varginha e Poços de Caldas Que foram acontecendo até o período da madrugada Não há feridos Conforme a Polícia Militar e o Corpo de Mombeiros Os incêndios são criminosos E assistam a seguir as notícias de Itajubá O ônibus que transporta funcionários da Mari Foi incendiado na noite desta segunda-feira E após ataques, os ônibus da Valônia irá operar até às 19h E a Unifei suspendeu aulas noturnas do dia 5 de junho E saúde no bairro atrai moradores da Embel para a Praça dos Pioneiros Após o intervalo comercial, voltaremos com estas e outras notícias Aqui no Jornal de Itajubá Oficina e Autopeças BJ Tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura Posto, mola, mangueiras, hidráulicas Alinhamento e balanceamento para caminhões a laser Desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral Serviço de scanner e guincho 24 horas Parcelamos nos cartões Visa e Master em até 3 vezes Tudo isso em um só lugar Oficina e Autopeças BJ Avenida Poços de Caldas Número 80, telefone 3623-1400 Vai fazer uma festa para a criançada e deixar tudo colorido e divertido? Fale com a Oba Festa Locação de Brinquedos A criançada vai se divertir como nunca Oba Festa Oferece cama elástica, futebol de sabão, tobogã, piscina de bolinhas, castelo e muitos outros brinquedos Brinquedos novos e higienizados Oba Festa Qualidade, pontualidade e responsabilidade para que sua festa seja um sucesso WhatsApp 9 9908 8726 9 9908 8726 Oba Festa Em Piranguinho, em Itajumar Atendendo toda a região Curta a nossa página no Facebook Oba Festa E ainda, aluguel de mesas, freezers e decorações para a sua festa Espaço FisArte Agora é FisArte Eventos Com o salão de festas próprio Bifê e toda a decoração Para que sua festa seja inesquecível FisArte Eventos Oferece um espaço moderno E com toda a infraestrutura necessária Para que seu evento seja um sucesso Venha fazer sua festa de casamento Formatura, confraternização ou aniversário com a FisArte Eventos Ligue 9 9104 9959 9 9104 9959 Rodovia Itajubá Maria da Pé Quilômetro 3 Em frente a sede campestre do Clube Itajubense FisArte Eventos E ônibus que transporta funcionários da Mali Foi incendiado na noite desta segunda-feira Vamos chamar o repórter Marco Aurélio Ele tem mais notícias sobre este acontecimento Mas o ônibus foi incendiado em Itajubá Na noite desta segunda-feira Segundo as primeiras informações O ataque aconteceu no bairro do Reborjão No ônibus da empresa que transportava funcionários da Mali Porém, ninguém ficou ferido A Polícia Militar está fazendo escolta Em todos os ônibus escolares Desde a noite da segunda-feira Incluindo durante toda a terça-feira Após o ocorrido O ônibus da Mali Que leva para casa funcionários do segundo turno Acabou sendo escoltado pela Polícia Militar Motoristas se recusam a sair da empresa Sem escolta policial Ao todo, na segunda-feira Foram dois ônibus incendiados Sendo o primeiro do Expresso Valônia No bairro Canaã E após ataques Os ônibus da Valônia Irão operar até as 19h O repórter Marco Aurélio tem mais notícias sobre este acontecimento E o gerente da Valônia Gilberto Lúcio Antônio Informou que por orientação da Polícia Militar A empresa, nesses próximos dias Estará operando em horário reduzido Das seis e meia Às sete da noite Devido aos ataques a ônibus Em Itajubai região A empresa irá fazer os horários programados para os domingos E se houver necessidade Irá colocar mais ônibus Em horários de picos Portanto, nos próximos dias Enquanto esta situação estiver durando no estado A empresa Valônia Estará com este horário reduzido Em Itajubai Das seis e meia da manhã Às sete da noite E por determinação da reitoria Devido às instabilidades e incertezas Geradas pelos incêndios a ônibus Bem como dificuldade de deslocamento dos alunos As atividades acadêmicas noturnas Da Universidade Federal de Itajubai A Unifei Foram suspensas no dia de ontem 5 de junho No campo sede de Itajubai Hoje, dia 6 As atividades acadêmicas Seguem normalmente E o projeto Saúde no Bairro Uma iniciativa da Liga Acadêmica de Saúde Da Família e Comunidade Da Faculdade de Medicina de Itajubai Em parceria com a Prefeitura de Itajubai Por meio da Secretaria Municipal de Saúde Atraiu os etajubenses Para a Praça Pioneiros Dos Pioneiros na Imbel A saúde no bairro Reuniu cidadãos de faixa etária diversas Que puderam presenciar Uma programação contendo várias atividades Como imunização de cães e gatos Contra pulgas e carrapatos Feira de adoção de cães do CCZ E de alguns animais de protetores A auriculoterapia Com profissionais da saúde Aferição de pressão arterial E medição de glicemia Com os alunos da Faculdade de Medicina de Itajubai Que fazem parte do projeto Conscientização sobre abuso de álcool E outras drogas Instrução sobre alimentação saudável Com mesa de frutas Para degustação Divulgação de fitoterapia Com degustação de chás terapêuticos Atrações para as crianças E aula de Lion Gong E a sextão a seguir Órgãos de defesa social Trabalham para garantir a segurança E a ordem Nos municípios da região E também você vai ficar Sabendo tudo sobre as loterias Com os comentários de Caruso Diretamente da Central Lotérica E mais a previsão do tempo E também a cotação do dólar E do euro Já já a gente volta Após o intervalo comercial Fábrica de óculos Um nome diz tudo Óculos a preços de fábrica mesmo Qualidade e estilo num só lugar Com grande variedade de óculos de grau e solares Com a garantia de quem fabrica Manutenção e laboratório digital Itajubá também tem a fábrica de óculos A rua Major Belo Despoa 400 Próxima Praça do Soldado Telefone 98802-3276 Posto Sociedade dos Motoristas Há mais de 60 anos Atendendo Itajubá E quem passa pela BR-459 Combustíveis com a qualidade E garantia da Shell Preços especiais E aquele atendimento que você merece Atendimento 24 horas De segunda a sábado E aos domingos até a meia-noite Posto Sociedade dos Motoristas Avenida Padre Lourenço da Costa 409 no bairro São Sebastião Telefone 3622-4621 São mais de 60 anos de tradição Posto Sociedade dos Motoristas Salve com panquecas e salada Com batata suprema tudo fica mais gostoso No hot dog, churrasco e estrogonofe Com batata suprema tudo fica mais gostoso Batata suprema você vai gostar Batata suprema vai te conquistar É crocante que delícia, salvalosa Com suprema a vida fica mais gostosa No salpicão, na panqueca, na salada, no sanduíche, no estrogonofe, no churrasco Com batata suprema a vida fica mais gostosa Batata suprema tem nome suprema E a polícia militar informa que em decorrência das ações de violência Que vem ocorrendo nos últimos dias em diversos municípios de Minas Gerais Inclusive em Itajubai, na região A instituição está trabalhando assiduamente e sem interrupções Para garantir a segurança e a ordem nos municípios da região A orientação da polícia militar é que os cidadãos não retransmitam boatos Avaliando a situação e o que acontece no entorno Não compartilhando informações que não são verídicas A polícia militar está trabalhando intensamente para proteger a população E pede a confiança nos órgãos de segurança pública Todos os órgãos de defesa social estão trabalhando em conjunto Bem como as autoridades do município Para solucionar os problemas causados pelas ações criminosas Que estão causando esta sensação momentânea de insegurança aos cidadãos E agora nós vamos assistir os comentários de Caruso Diretamente da Central Lotérica Ele que entende tudo sobre loterias Fala aí Caruso Boa tarde, web e espectadores da TV Itajubá Direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2018 E uma quarta-feira com quatro loterias A Mega Sena pagando 6 milhões de reais A Quina, 2 milhões de reais A Lota ao Fácil, 2 milhões de reais E a Federal, a mais fácil de todas Que você vai apostar com 3 reais Para ganhar um prêmio de 35 mil reais Numa fração da Federal O bilhete completo custa 30 reais E com 30 reais você pode ganhar 350 mil reais Nós vamos divulgar para vocês Estão sintonizados na TV Itajubá nesse instante A TV que cabe no seu celular A Lotomania que ficou acumulada agora para sexta-feira Prêmio 6 milhões de reais Pagou para 19 pontos 36 mil 925,05 A Dupla Sena ficou acumulada em 1 milhão de reais A Timania chega a 6 milhões e 300 mil reais A Quina e Dia de Sorte Começando pelo Dia de Sorte Confirindo as dezenas do concurso 007 Apareceu um ganhador de São Bernardo do Campo 911 mil e 52 reais Nós já temos 700 mil reais para amanhã 6 acertos pagou 2 mil 352,12 Dezenas 02,05,06 14,20,24 e 25 O mês de Sorte, o mês de Janeiro, o mês 01 02,05,06 14,20,24 e 25 Quina 4 mil 696 21,25,40 66,67 21,25,40 66,67 2 milhões de reais Paga a Quina hoje A Quina 13.076 O Terno 175,68 O Tuque 3,13 Preste bem atenção Aqui nos balcões da Sorte Tem um bolão especial para o dia 23 de junho É o bolão da Quina Da Quina de São João Vai pagar 130 milhões de reais 20 cotas 8 cartões com 10 dezenas Cada cota custa 200 reais Para um prêmio de 130 milhões de reais Na Quina A Timania de ontem Concurso 1188 25,41,53 61,67 76,78 25,41,53 61,67 76,78 São Caetano de São Paulo O time do coração Acumulado em 6 milhões e 300 mil reais 6 acertos 26,204 5 acertos 969,80 Dupla cena 1,796 Primeiro sorteio Prêmio acumulado 1 milhão Pagou na Quina 8,831 Dezena 0,608 28,31,39 E 46 Segundo sorteio 0,8 12,16 21,41 E 49 A Quina pagou 3.612,91 Não esqueçam de apostar Hoje é dia da mega Com 6 bilhões de reais Com nossos votos De boa sorte Na sua TV da Jubac Cabe no seu celular As informações Das loterias Boa tarde cidade E agora chegou o momento econômico Da edição de hoje Então esta manhã O dólar Iniciou com alta De 1,78% E foi cotada A 3,81 reais E o euro Também entrou com alta De 1,8% E foi cotada R$ 4,46 Vamos conferir agora A previsão do tempo Para amanhã Aqui em Itajubá E região Então amanhã A conferência Deste jornal Que está fazendo O maior sucesso Aqui na TV Itajubá É o programa Mais assistido Daqui da TV Itajubá E por conta disso Nós já passamos De 1 milhão De acessos Na TV Itajubá A TV Itajubá Tem também Doze programas Diferentes Entre eles Tem programas jornalísticos Tem programas De entrevista Tem programas Ligados A natureza Tem programas Ligados A culinária E assim por diante Tem também De esportes Você tem que entrar Lá para ver Através do seu smartphone Você entra Baixando o aplicativo É isso aqui TV Itajubá Você vai lá no Play Store E baixa o aplicativo Se o seu celular For Android Então ele Você vai no Play Store Baixa o aplicativo TV Itajubá Se for um iPhone Por exemplo Aí você vai No navegador dele E coloca o site O site é www.tvitajubá.com.br E se você tiver No seu computador Ou no seu tablet Você pergunta A um Google Pergunta ao Google Cadê a TV Itajubá Mostra aí pra mim Aí o Google Vai encontrar Rapidinho pra você Porque nós já estamos Muito bem visualizados No Google Quando se coloca TV Itajubá A forma que você Colocar lá no Google Ele vai encontrar Pra você Porque é um nome Com muito mais De um milhão de acessos Então Pra essas condições O Google Estabelece uma certa Prioridade Então E se você tiver Na sala da sua casa Lá assistindo A sua Smart TV Muito simples também Aí você vai No navegador E coloca o site O site é www.tvitajubá.com.br Aí sim Você vai assistir Na tela grande Na tela da sua TV Da sala Você vai assistir A TV Itajubá lá E é isso aí Pra todos que gostam Aqui das notícias De Itajubá e região É um prato cheio Porque nós Somos a primeira Web TV Aqui do sul de Minas Somos também O nosso primeiro Telejornal Aqui de Itajubá Então você Deve prestigiar Tudo isso Se você gostar Realmente de notícias Pode entrar lá Que você vai ficar satisfeito E se quiser rever Qualquer matéria Qualquer notícia Qualquer edição De qualquer programa Aí você vem aqui Nesse cantinho TV Itajubá Play O TV Itajubá Play Exatamente pra isso Pra você realmente Acessar tudo Que já passou Aqui na TV Itajubá Pra você rever Continue conosco Porque nós Vamos continuar Com vocês Muito obrigado Pela audiência Pessoal Por tudo Que vocês Têm nos dedicado Aí E tem que Lembrar De mais uma coisa O que é mesmo Ah Você já lembrou A TV Itajubá É a TV que pega No seu telefone celular Boa tarde pessoal Até amanhã Tchau, tchau Jornal De Itajubá Oferecimento Autoescola Minas Gerais Alto índice de aprovação Autopeças PJ Tudo que o seu caminhão Precisa Num só lugar Batata Suprema A venda Nos melhores supermercados Da região Tchau Tchau E aí Obrigado.